Como criar explosão de recrutamento para sua empresa de marketing multinível para iniciar? O que eu vou falar agora é 100% genérico. Não pretendo recrutar ninguém para minha empresa de marketing multinível e o motivo é simples. Você provavelmente já acredita que sua empresa é o melhor no mercado, então este não é meu objetivo. O negocio de marketing de multinível, empresas como Amway, Nuskin, Noni, Herbalife, etc. está crescendo cada ano no mundo e no Brasil e no ano passado ele já faturou mais de 10 bilhões de dólares no mundo inteiro, todos os dias. Novos empreendedores se juntam a uma das empresas de marketing de rede porque é uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro. Sim, conheço pessoalmente pessoas que ganham 5 mil reais, 10 reais, 15 mil reais e até 60 e 100 mil por mês e sim é possível chegar a esses ganhos e sim qualquer pessoa pode fazer isso, mas tendo dito isso, vamos considerar alguns fatos interessantes. 97% das pessoas que juntam essas empresas desistem após de 6 a 9 meses, leva pelo menos um ano para você começar a respirar um pouco e ganhar mais de mil reais por mês. O terceiro fato é que apenas poucas pessoas conseguem ganhar uma renda superior a mil reais por mês e a grande maioria nem chega a 500 reais a 600 reais por mês. Eu choquei você, que bom! Porque esta é a verdade e a verdade é o que a maioria das pessoas que acabaram de entrar numa empresa de marketing multinível não estão ouvindo, nos vimos isso em todo e qualquer lugar. Ganha x mil em 3 meses, dá licença. Mas tudo isso é uma pilha de mentiras, então como você realmente ganha dinheiro com marketing multinível e acelerar e explodir nossa taxa de recrutamento? O segredo é algo que você vai aprender neste curso de 70 minutos.